Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões, beleza? Ih, chegou agora aqui no Caldeirão Furado, né? Então, deixa de ser trouxa e se inscreva. Ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui e receber os vídeos assim que eles são lançados. Além disso, você pode se tornar um membro da Armada do Caldeirão. Com isso, você terá acesso a selos exclusivos que vão ao lado do seu nome e vão mudando gradativamente de acordo com o tempo que você é membro. Tem uma galera aí que já tá no Caldeirão de Bronze. Você tem acesso a emojis exclusivos pra usar tanto nos comentários quanto no superchat em live. E também acaba tendo acesso a postagens exclusivas que eu faço aqui. Além de se tornar um membro, você pode contribuir com as produções aqui do canal clicando no botão Valeu Demais. Dessa forma, você dou uma quantia dentre essas disponíveis que aparecem aí e o seu comentário acaba ficando em destaque. E se você tiver meio sem grana, meio apertado, pô, Caco, queria, mas não consigo agora, não tem problema nenhum. Só deixa o like nesse vídeo que já ajuda muito. Combinado? Na madrugada do primeiro dia de setembro de 1981, Sirius Black encurralou Pedro Pettigrew em uma rua e acabou caindo em uma armadilha. Pedro aproveitou a rua cheia pra fazer um showzinho, um escândalo, colocando a culpa da morte dos Potter. No Sirius, explodindo a rua, causando a morte de 12 trouxas, forjando a própria morte e fugindo, deixando pra trás somente suas roupas ensanguentadas e um pedaço do seu dedo. Assim, Sirius Black foi incriminado e enviado pra Azkaban sem direito a julgamento. Porque ele foi pego na cena do crime. Mas depois de 12 anos, Sirius Black fugiu de Azkaban ao descobrir que Pedro Pettigrew estava vivo. E ele conseguiu provar a sua inocência, conseguiu contar a verdade que somente ele, Pedro Pettigrew, Tiago e Lillian Potter sabiam. Ou será que existia mais alguém que sabia sobre a inocência do Sirius, mas não falou nada? Pois é, meus bruxos. Existe uma teoria que afirma com todas as palavras que Albus, Percival, Wulfric, Brian, Dumbledore sabia que Sirius Black era inocente, mas fez com que ele fosse trancafiado em Azkaban, porque assim ele sairia do seu caminho e o plano de criar o Harry ali como um porco para o abate desse certo. Que? Pois é, pois é. Segundo a teoria, é muito fácil provar que o Sirius é inocente. Lembrando que tudo, exatamente tudo que eu vou falar agora, neste momento, é o que a teoria diz, beleza? Depois eu vou falar o que eu acho sobre ela. Primeiro, Sirius era grifinório, totalmente contra a ideologia puro-sangue, detestava a sua família por isso e odiava a Sonserina. Segundo, ele não tinha marca negra. Terceiro, Bellatrix, que era sua prima, era uma comensal da morte, então ela saberia se ele fosse um comensal da morte. Quarto, eu vou parar de enumerar, porque são uns 12 tópicos, então vou só falando em seguida. Snape também era um comensal da morte, mesmo que a essa altura ele já fosse espião, ele deveria saber que o Rabicho era o traidor, que o Rabicho era o espião e não o Sirius. Ele sabia que o Sirius era inocente. Sirius sabia sobre Regulus, sobre o seu irmão que era comensal da morte, que ele havia traído Voldemort e sido assassinado. A Ordem da Fênix não saberia disso? Isso não tornaria Sirius Black um alvo dos comensais da morte? Sua amizade com Tiago Potter não teria sido motivo suficiente pra ele também se tornar um alvo dos comensais e do próprio Voldemort? Todas as pegadinhas que o Sirius fazia na época de escola era contra Sonserinos que se tornaram comensais da morte. Ele fez mais inimigos do que amigos. A maioria da família do Sirius era formada por comensais da morte. Como eles não saberiam se o Sirius fosse um? Qual foi a reação da mãe do Sirius quando ele foi preso, acusado de ser um seguidor do Voldemort e de que traiu os Potter, de que matou trouxas? Ela sabia como o filho era, inclusive expulsou ele de casa por isso. Depois de tudo que o Sirius fez por seus amigos, como que o Remus Lupin suspeitava da lealdade dele? Como ele pôde acreditar que o Sirius traiu os Potter? Sirius era extremamente leal. Como que alguém pôde acreditar que ele poderia ter traído os Potter no geral? E o próprio Dumbledore testemunhou contra o Sirius. Por que que ele fez isso? Sirius era padrinho de Harry. Então, obviamente, ele ia querer fazer o certo pelo seu afilhado. Iria querer criar ele, assim como o Tiago e Lillian queriam que ele fosse criado. Mas o Dumbledore precisava que o Harry fosse pra casa dos Dursley. Ele precisava que o Harry fosse criado por sua tia, na mesma casa que ela. Por conta do sangue dela e da proteção da Lillian. Ali, ele tava protegido do Voldemort. Voldemort não podia tocá-lo, muito menos encontrá-lo. Dumbledore queria que o Harry crescesse sem saber sobre magia. Sem saber quem ele era. Porque ele ser famoso poderia atrapalhar na formação dele. Se o Sirius tivesse ficado livre, ele criaria o Harry, tentaria visitar o Harry. E o Harry saberia tudo. Saberia sobre seus pais, saberia que ele era famoso. Ele não seguiria as ordens do Dumbledore. Tanto que o Dumbledore enviou o Hagrid pra pegar o Harry lá em Godric's Hollow na noite em que os Potter foram mortos. E o Sirius tava lá e tentou pegar o Harry e levar embora dali. Foi o Hagrid quem não deixou. Senão, o Sirius simplesmente teria levado o Harry embora. E nem iria atrás do Pedro Pettigrew. E a última evidência, segundo a teoria. Muito importante deixar claro que é segundo a teoria. É que o Dumbledore contratou o Remus Lupin no ano em que o Sirius fugiu. Porque ele sabia da proximidade dos dois. E que o Lupin iria querer ajudar o Sirius. E que além disso, o Dumbledore forneceu o viratempo pra Hermione. Suspeitando que eles precisariam ali pra ajudar o Sirius de alguma forma. Como uma forma de recompensar ali. Já que ele ficou preso e agora que ele tinha escapado. E o Dumbledore sabia a verdade que ele queria contar. Então, essa foi a maneira que ele encontrou de recompensar o Sirius. De ele ter ficado todos esses anos em Azkaban. Então, vamos pro que eu acho dessa teoria? Olha, eu já vi muita, muita teoria de Harry Potter. Nesses anos todos. Eu sou fã de Harry Potter há 20 anos. Eu cresci na época dos lançamentos dos livros. Eu acompanhei os lançamentos dos livros. E naquela época já saía muita teoria. Acreditem em mim. Quem é dessa época vai lembrar. Nesses anos todos, eu nunca vi uma teoria tão ruim na minha vida. É sério. Eu não sei quem fez essa teoria. Quem criou essa teoria. Eu só peguei ela na internet. Mas ela é muito ruim. Ela é horrível. A própria teoria se quebra e não se sustenta. Vamos lá? O primeiro ponto. Sirius ser um grifinório. E ser contra a ideologia puro-sangue. E blá, blá, blá. Como isso impede exatamente alguém de ser um espião, um seguidor do Voldemort? O próprio Pedro Pettigrew era tudo isso. Ele cagava pra ideologia puro-sangue. E ele era um grifinório. E olha só! Ele era o espião do Voldemort. Quem poderia imaginar, não é mesmo? Isso não quer dizer absolutamente nada. Além disso, quem sabia essas coisas sobre o Sirius. Eram as pessoas próximas a ele. Eram os seus amigos. A sua família, tanto que ele foi deserdado, foi expulso de casa. Que ele fugiu de casa, na verdade, né? Mas o resto do mundo, não! Segundo ponto, ele não tinha marca negra. Ok, um ponto justo. Mas qualquer pessoa que leu os livros de Harry Potter sabe que nem todos os seguidores do Voldemort tinham marca negra. Que a marca negra era um símbolo dos seguidores de mais alto escalão. Tem um monte de seguidor, de sequestrador ali, que tava do lado do Voldemort, que não tinha marca negra. Outro ponto que a teoria defende é que a Bellatrix era sua prima. E era uma comensal da morte. Então ela saberia que o Sirius é um comensal. Errado de novo. Não é porque uma pessoa era comensal da morte que ela sabia quem eram os outros comensais. A maioria dos comensais da morte não sabiam as identidades dos outros comensais da morte. Alguns sabiam sim, mas muitos não sabiam. Essa era a grande vantagem que o Voldemort tinha na primeira ascensão. Esse clima de desconfiança, que ninguém confiava em ninguém. Porque ninguém sabia ao certo quem eram os comensais da morte. E por que o Voldemort deixaria claro um comensal da morte que é espião? Por que que ele falaria... Ó, galera, outros comensais. Esse daqui é espião nosso aqui, hein? Pra quê? Tipo, pra quê? E além disso, o que a Bellatrix ia fazer? Beleza, se a Bellatrix soubesse numa hipótese que o Sirius, sei lá, Seguiu o Voldemort, ela ia fazer o quê? Ela ia depor a favor do Sirius? Ela ia falar assim, não, ei. Não, imagina, eu sou comensal da morte. O Sirius não era, não. É um engano. O Sirius não era comensal da morte, não. Meu Deus, gente. Muito ruim essa teoria. Snape era um espião do Dumbledore. Sabia que o Rabicho, que era o traidor... Ele era seguidor do Voldemort ali, espião duplo, agente duplo. Não, mano. De onde isso foi tirado? Não, mano. O Snape não sabia. O Snape definitivamente não sabia. Até porque, vamos parar um pouquinho pra pensar. Não, ó, não precisa fazer muita força pra analisar as coisas aqui. Assim que o Snape ouve sobre a profecia e entende que a Lillian está em perigo, O que que ele faz? Ele imediatamente vai até o Dumbledore, Se oferecendo pra fazer o que que o Dumbledore quisesse pra que ele protegesse a Lillian. Como que o Snape, sabendo que o Rabicho era um espião, Ele simplesmente não ia falar pro Dumbledore. Porque isso colocava a Lillian em risco. Cara, é tão absurda essa teoria de que dá raiva. Ela dá raiva. Outro ponto. Sirius sabia que seu irmão Regulus era um traidor e que havia sido assassinado. A Ordem da Fênix não saberia disso também? Isso não faria do Sirius um alvo dos Comensais da Morte? Quem disse que o Sirius sabia que o Regulus havia traído o Voldemort? Ninguém sabia, além do monstro. Ninguém. O que o Sirius achava era que seu irmão havia se arrependido de se tornar um Comensal da Morte, Mas ninguém deixa de ser um Comensal da Morte e ele acabou sendo morto pelo próprio Voldemort. Isso era o que o Sirius acreditava. E outra, vamos imaginar aqui numa hipótese que o Sirius realmente fosse um Comensal da Morte. Porque o irmão dele se arrependeu de se tornar Comensal da Morte ali e foi morto pelo Voldemort. Vamos colocar que esse seja o cenário real. O Sirius teria que ser um alvo também? Cara, quantas vezes o Voldemort tortura Comensais da Morte pra puni-los? E eles estão ali a serviço deles de novo, tranquilo. O Dolorhov mesmo acaba sendo torturado. O Raul é torturado, o Rabicho é torturado. E eles estão ali, eles não deixam de ser Comensais. Então, tipo, nada a ver, isso não prova nada também. Outro ponto da teoria, a amizade com o Tiago não tornaria ele um alvo dos Comensais da Morte? Por que ele foi escolhido pra Fiel do Segredo? Por que ele seria escolhido? Ora, 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 se não é exatamente esse o motivo pelo qual ele foi escolhido o Fiel do Segredo. Meu Deus, que teoria ruim! Mano, a pessoa pegou o ponto de assim, tipo, nossa, o Sirius era alvo dos Comensais da Morte. Como alguém acreditaria que ele foi o Fiel do Segredo? Mano, foi exatamente por isso que ele se ofereceu ali, que o Tiago queria que ele fosse o Fiel do Segredo. E foi exatamente por isso que foi trocado, que eles tiveram a ideia brilhante de trocar. Porque as pessoas iriam atrás do Sirius, podiam torturar ele, fazer acontecer que ele não iria falar. Até porque ele não era o Fiel do Segredo, ele não iria falar. E ninguém iria atrás do Rabicho. Assim, o Segredo estaria seguro, muito seguro com o Rabicho. Na cabeça deles, né? Porque eles não sabiam que o Rabicho era traidor. Ora, 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 foi exatamente por isso? Exatamente por isso. Sem contar que o Dumbledore se ofereceu pra ser Fiel do Segredo, mas o Tiago não quis. Ele quis que fosse o Sirius. Como isso poderia não fazer sentido, segundo a teoria? Como que as pessoas iam... O próprio Dumbledore, ó, o próprio Dumbledore. O Tiago falou assim, Dumbledore, não, é o Sirius que vai ser nosso Fiel do Segredo. E aí foi feito Feitiço Fidelio, só que eles trocaram sem falar pro Dumbledore, sem falar pro Lupin. Óbvio que o Dumbledore... Eu não... Até me enrola. Óbvio que... Mano, não dá. Esse ponto, esse ponto foi... É totalmente ridículo. Esse ponto é ridículo, ridículo, ridículo. Outro ponto aqui que, nossa, esse foi assim... Esse falou isso daqui, tá provado. Que o Sirius era inocente. Todas as pegadinhas do Sirius foram com sonserina na época da escola. A maioria dos que eram zoados ali, eram importunados pelo Sirius, pelo Tiago, viraram comensais da morte. Então ele tinha mais inimigo nos comensais do que amigos. Não, provou total. Ponto tá provadíssimo. O Sirius é inocente por causa disso. Exatamente por causa disso. Nossa, velho. Volto a falar. E o Rabicho? E o Rabicho, que era o verdadeiro traidor... O Rabicho também fazia essas coisas que o Sirius fazia. Ele ficava, inclusive, encorajando. Ficava encorajando o Sirius e o Tiago. E ele era o verdadeiro traidor. Ele era o seguidor do Voldemort, o espião. Não faz sentido. O outro ponto é que a maioria da família do Sirius era formado por comensais da morte. E eles saberiam se o Sirius fosse um comensal. Nossa, é errado em vários termos. A família Black é enorme, tem seis gerações e dois comensais da morte. Dois. Regulus Black, que se arrependeu. Bellatrix Black. Acabou. Não tem mais. Acabaram os comensais da morte. Acabaram. Quer considerar o Draco, que é filho da Narcisa? Considera aí. Pode considerar. Mas acabou. Como a maioria da família era. E o Draco nem entra nessa lista. Porque nessa época ele não era nem nascido. Quer dizer, era, mas era bebê. E entra de novo aquela coisa dos comensais não conhecerem todos os outros comensais. A Narcisa não era uma comensal da morte, tá? Beleza? Não era. A família Black apoiava, sim, o Voldemort. Eles eram preconceituosos e tal. Mas comensais da morte? Não. Não eram. A Valbúria Black não era a BFF do Voldemort. Não era do círculo de amizade do Voldemort. Ela nem conhecia o Voldemort pessoalmente. Outro ponto que a teoria fala, como a mãe do Sirius reagiu quando ele foi preso ali. Porque ela sabia que ele não era um comensal da morte. Que ele era totalmente contrário. Que ele foi até deserdado ali, queimado da tapeçaria dos Black por ser a favor dos trouxas. Por ser grifinório. Por ser totalmente contra a ideologia da família. Como a mãe dele reagiu com a notícia de que ele foi preso. Porque ele era seguidor do Voldemort. Era um espião do Voldemort que ninguém sabia. Eu acho que ela deve ter batido palma, né? Ela deve ter ficado assim, ó, eu sabia que meu filho tava no caminho certo. Que orgulho. Cara, a Valbúria tinha uma listinha com o nome de todos os comensais da morte. Ele foi preso, opa, esse aí não é. Esse aqui, esse aqui é, confere. Check list. Outro ponto ali da teoria é, ah, depois de tudo que o Sirius fez pelo Remus, pelos amigos, como ele desconfiou do Sirius. Mano, como? É sério? Você jura pra mim? Como, pessoa que fez essa teoria? Como? Simplesmente porque era uma guerra. O terrorismo do Voldemort rolando solto e ninguém confiava em ninguém. Várias informações de dentro da ordem chegando pro Voldemort. Era claro que tinha um espião dentro da ordem e ninguém sabia quem era. O negócio pegando. E aí, simplesmente, todo mundo acreditava que o Sirius era o fiel do segredo. O Voldemort vai até os Potters, os Potters são mortos. O Sirius é encontrado na cena do crime forjado pelo Pettigrew. Não, como? Não. Como que o Lupin pode acreditar? Como que o Lupin... Ah, Lupin. Lupin, seu lobinho safado. Como que você pode... Como você teve a pachorra de desconfiar do Sirius? Um amigo desse, a gente nem precisa de inimigo, não é mesmo? E o último ponto ali, que a pessoa que fez a teoria deu a cartada final, assim, tipo... Mano, eu imagino a pessoa criando a teoria. Nossa, aqui na mural, aqui eu arrasei. Esse ponto aqui, fechei com chave de ouro. Como alguém poderia suspeitar do Sirius sendo tão leal como ele era? Como, né? Só os Potters mortos, os doze trouxas mortos, os restos do Pedro Pettigrew no chão. Como alguém poderia, não é mesmo? E a parte principal da teoria também é uma piada, velho. Assim, é uma piada. O Dumbledore queria que o Sirius ficasse fora do caminho do crescimento do Harry. Porque ele queria que o Harry crescesse sem saber quem era? Não vamos longe, não. Eu vou achar, peraí. Ó, essa aqui é a primeira edição do Brasil, ó. Tá vendo que lançou no Brasil, ó? A letra ainda é diferente, ó. Tô falando da capa, não. Tô falando da letra, ó. A letra, tá vendo? Ainda é diferente. Isso daqui é uma relíquia. Vamos lá. Você tem isso daqui? É relíquia, viu? Vamos lá. Cadê a hora que o Hagrid chega aqui? Aqui. Na parte que o Hagrid tá putaço, igual eu tô nesse vídeo aqui. Sobre o Walter não ter contado nada pro Harry. Você nunca contou? Nunca contou o que Dumbledore deixou escrito naquela carta pra ele? Eu estava lá. Eu vi Dumbledore deixar a carta, Dursley. E você escondeu dele todos esses anos? Oh my God! Pedra Filosofal, página 48. Já quebrou a teoria. Acabou. Como que o Dumbledore não queria que o Harry soubesse e deixe explicadinho tudo numa carta pra ele? Ai, ai. É que o Dumbledore tinha certeza que o Walter e a Petunia não iam deixar o menino ler, né? Do nível que é essas teorias, não duvido que adicione esse ponto. Outra parte ali que fala não, o Sirius não acataria as ordens do Dumbledore. Realmente, foi isso que aconteceu depois de Prisioneiro de Azkaban, né? Foi exatamente isso. O Sirius não acatou nenhuma ordem do Dumbledore, né? Tanto que ele tava livrão, vivendo tranquilamente. Não tava vivendo enclausurado lá no Largo Grimmauld, número 12. Lá, escondido como fugitivo. Não foi porque o Dumbledore ordenou, não. Não foi, não. Tá certo. Verdade. Tem toda razão. E o Sirius tanto não seguiria as ordens do Dumbledore que aquela parte ali, na teoria, que fala que o Hagrid teve que tirar o Harry do Sirius lá em Godric's Hollow... Mentira! Mentira! O Hagrid fala em Prisioneiro de Azkaban que ele tava com o Harry e o Sirius pediu pra pegar ele no colo. Só que o Hagrid falou que não, que ele tava numa missão do Dumbledore tava seguindo ordens do Dumbledore. E aí, o próprio Sirius fala Então pega a minha moto, eu não vou mais precisar. Ele não seguiria ordens do Dumbledore, não. Tem certeza. Ele ia passar por cima de tudo que o Dumbledore falou ali e ia atrapalhar tudo ali. E principalmente sobre algo que se tratava sobre a segurança do Harry e o desfecho de tudo que seria o Harry derrotar o Voldemort no final. Com certeza. Você tem toda razão. E a última parte da teoria aqui... Mano, fala que não, o Dumbledore... Ali que o Sirius, já que ele fugiu, ele queria recompensar ele de alguma forma. Aí colocou o Lupin ali, porque sabia que o Lupin ia ajudar. Realmente. Real. Nossa. Verdade. O Dumbledore fez totalmente isso. Ele até deu o vira-tempo pra Hermione, olha. Porque ele sabia que eles iam precisar voltar no tempo. Porque ele sabia, ele sabia que ia dar tudo errado. Ele sabia. O Dumbledore sabia que o Sirius ia ali se revelar. O Lupin ia se transformar em lobisomem. Que eles iam ser apanhados, iam precisar voltar no... O Dumbledore sabia, mano. Pô, não faz nem sentido, porque se o Dumbledore queria deixar mesmo o Sirius fora do caminho do Harry. Ele iria continuar querendo deixar o Sirius fora do caminho. Depois que ele fugisse de Azkaban. Porque ainda faltava tempo pro Harry enfrentar o Voldemort. Ah, mas ali o Harry já sabia das coisas, né? Não ia ter tanto problema. Ah não, é real, é real, real. Não, eu que tô... A teoria que tá certa. Nós que estamos tudo errado. Enfim, se fosse dar uma nota pra essa teoria, assim, de 1 a 10, eu daria nota dó. Muita dó. Eu acho incrível como a galera gosta de pintar o Dumbledore como um evil. Tipo, um demonião manipulador. O Dumbledore manipulava, assim, as coisas. Porque ele era muito genial. Realmente, ele era muito genial. E o Voldemort precisava ser derrotado, meu irmão. Ponto final. E a profecia era clara. Que só o Harry era capaz de derrotar o Voldemort. Acabou. E o Dumbledore fez isso acontecer. Ponto final. Nossa, mas essas teorias malucas que tiram o Dumbledore... Nossa, o mal na Terra. Nossa, cara. É, assim, uma forçação de barra muito grande. Mas e você me conta o que achou desta teoria? Ela é, mano, a pior teoria que eu já vi na minha vida. E eu já vi teoria ruim, mano. Ruim, mas pior que essa, assim, acho que vai ser difícil. Pelo menos, deve ter pior. Mas essa, pelo menos, foi a que me deixou mais irritado. Porque pega... Não irritado, né? Porque é só uma teoria, não vai mudar em nada na minha vida. Mas como criador de conteúdo de Harry Potter, sim, me deixou irritado. Mas na realidade, não tô irritado, não. Eu tô eufórico, mas irritado, não. Eu acho que eu já dei pontos suficientes, né? Deixa aqui embaixo o que você acha sobre... E essa, com certeza, é a pior teoria. Pessoa que fez a teoria. Nada contra você. Por favor, não entenda errado. Nem se essa pessoa é brasileira. Mas nada contra você, beleza? Só que a sua teoria é muito ruim. Isso é um fato. Então é isso, meus bruxos. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado. E até lá, Malfeito Feito.